LORÃO ANGEL Acordado com energia pra gastar Sou um marinheiro navegando no mar Veja, meus amigos estão todos comigo Oh! Hum! Uh-oh! Uh-oh! Joãozinho é hora de nanar Feche os olhos para descansar Não quero, não quero, quero é brincar Acordado com energia pra gastar Eu sou o rei e essa é minha coroa Esse é meu reino, que vida boa Uh! Hum! Uh-oh! 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 Joãozinho é hora de nanar Feche os olhos para descansar Não quero, não quero, quero é brincar Acordado com energia pra gastar Nesta corrida nós somos velozes E vamos ver quem é o mais forte Joãozinho é hora de nanar Feche os olhos para descansar Não quero, não quero, quero é brincar Acordado com energia pra gastar Com um tubarão no fundo do mar Um bebê tubarão nadando sem parar Joãozinho é hora de nanar Feche os olhos para descansar Não quero, não quero, quero é brincar Acordado com energia pra gastar Somos astronautas no espaço a flutuar Mas como é um bebê está na hora de nanar Joãozinho é hora de nanar Feche os olhos para descansar Bom dia, Joãozinho! Vem cá, Joãozinho! Ah, te peguei! Joãozinho, já é hora de nanar De nanar E temos tanto a fazer Antes de deitar Temos que pôr seu pijama Seu pijama, seu pijama Então nos ajude agora E logo vai pra cama Aqui está Aqui está Olha só, Joãozinho O pijaminha de dinossauro Nossa, eu achei ele muito legal Aham Pode até ser um dinossauro, dinossauro, dinossauro E colocar o pijama verde Meu lindo dinossauro Os bracinhos vão primeiro Uma perna e depois a outra E poderá até rugir bem alto Como um dinossauro Hora de escovar os dentes, Joãozinho Mas primeiro o dinossauro tem que escovar os dentes Você me ajuda, Joãozinho? O dinossauro escova os dentes Escova os dentes Escova os dentes Ele escova direitinho Pra ficar limpinho Agora escove os seus dentinhos Os seus dentes Então o seu sorriso vai ficar bonito Hora da historinha Mas é uma historinha de dinossauro O dinossauro brincou bastante O dia todo sem parar O dinossauro brincou bastante Agora vai descansar O dinossauro dorme bem Dorme bem Dorme bem O dinossauro dorme bem E lindos sonhos tem Feche os olhos, Joãozinho Joãozinho, Joãozinho Feche os olhos, Joãozinho E durma direitinho Joãozinho está com sono Ele está quase dormindo Boa noite, Joãozinho E tenha um sonho lindo Vamos para a cama Foi um dia cheio Joãozinho vai dormir Para amanhã brincar Isso, Joãozinho Hora de ir pra cama Como todo dia Primeiro um banho gostoso Depois me arrumamos Vamos para a cama Como seu pijama Feche em cima e embaixo Isso que bacana Muito bem, Joãozinho Vamos para a cama Escove bem os dentes Para cima e para baixo E ficam bem limpinhos Agora vamos deitar É hora da historinha Todos bem quietinhos Boa noite, Joãozinho Está dormindo, está dormindo Irmão João Irmão João Os sinos estão tocando Ding, ding, dong Ding, ding, dong Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos estão tocando, os sinos estão tocando Ding, ding, dong, ding, ding, dong Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos estão tocando, os sinos estão tocando Ding, ding, dong, ding, ding, dong Estão dormindo, estão dormindo Dorminhocos, dorminhocos Os sinos estão tocando, ding, ding, dong, ding, ding, dong Aham! Ai, ai! Ah, o ouvidinho tá doendo Tudo bem, filho Deixa eu ver, meu filhinho Está doendo o ouvidinho Mamãe sabe o que fazer Vou cuidar bem de você Com amor eu vou cuidar Não precisa mais chorar Ah, 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 ah Jack? Ah, filho Isso vai fazer você se sentir melhor Funga, funga, sem parar Um remédio vou te dar E com carinho vou cuidar Até você melhorar Irmãozinho, durma agora Pra depois brincar Pra depois brincar lá fora Oh, minha linda A mamãe vai cuidar de você Tosse, tosse espinhos Vamos cuidar com carinho Não é legal ficar doente Mas logo estará contente Tome a sopa e vá dormir E ao acordar já vai sorrir Coitadinho do bingo Eu vou cuidar de você, meu fofinho Bingo, amigo, não fique assim Venha aqui pertinho de mim Coma, coma direitinho Fique bem, meu amiguinho Durma, para descansar E amanhã vamos brincar Ai, amor, você está doente Meu querido, deite também Dá pra ver que não está bem Desse jeito eu vou cuidar Pra sua febre então baixar Papai, é hora de descansar E assim vai melhorar Mamãe, nós te amamos muito Obrigado por nos cuidar Cuidando aqui, cuidando ali De todos nós com carinho Mamãe, você é demais Mas tá na hora de descansar Criança, agora vamos nós cuidar da mamãe Sim! Essas fotos da família Da família, da família Me enchem de alegria Rai-ro, 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 rai-ro Essas fotos são legais São legais, são legais De momentos especiais Do nosso Joãozinho Quando você era bebê Era bebê, era bebê Era bem pequenininho Rai-ro, rai-ro, rai-ro E nessas fotos o Joãozinho O Joãozinho, o Joãozinho O Joãozinho era tão pequenininho Rai-ro, rai-ro, rai-ro Quando a tio era bebê Era bebê, era bebê Mamãe cuidava de você Rai-ro, rai-ro, rai-ro E nessas fotos a tiozinha A tiozinha, a tiozinha Era tão pequenininha Rai-ro, rai-ro, rai-ro Quando você era bebê Era bebê, era bebê Não queria tomar banho Rai-ro, rai-ro, rai-ro E nessas fotos o nosso Jack Nosso Jack, nosso Jack Era tão pequenininho Rai-ro, rai-ro, rai-ro Rai-ro, 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 rai-ro Quando o papai era bebê Era bebê, era bebê Ele gostava de comer Rai-ro, rai-ro, rai-ro E nessas fotos o papaizinho O papaizinho, o papaizinho Era tão pequenininho Rai-ro, rai-ro, rai-ro Quando a mamãe era bebê Era bebê, era bebê Com o coelhinho adorava correr Rai-ro, rai-ro, rai-ro E nessas fotos a mamãezinha Mamãezinha, mamãezinha Era bebê, pequenininha Rai-ro, rai-ro, rai-ro Quando o bingo era filhote Era filhote, era filhote Comia ração pra ficar forte Rai-ro, rai-ro, rai-ro E nas fotos era filhote Filhotinho, filhotinho Era tão pequenininho Rai-ro, rai-ro, rai-ro Olá! Se gostou deste vídeo Dê-nos um like Ou compartilhe com seus amigos Se você ainda não tiver feito Clique no botão vermelho aqui embaixo Inscreva-se! Enscreva-se! Obrigado.